Respondendo uma caixinha de perguntas se é possível financiar um imóvel de R$190.000,00 ganhando R$3.500,00 de renda pelo programa Minha Casa Minha Vida, vem comigo que eu vou te mostrar como fazer. Bom, então aqui a gente está pelo sistema da caixa. Eu coloquei aqui o tipo de imóvel residencial, selecionei a opção de construção, o valor aproximado do imóvel de R$1.890,00 na cidade de Votiporanda. Aí a gente vai para a próxima etapa. Aqui eu coloquei as informações, a renda de R$3.500,00. Próxima etapa. Programa Minha Casa Minha Vida, recursos, compras de terreno e construção. Então aqui a gente tem o valor do imóvel R$190.000,00, o valor de entrada R$36.188,00, o subsídio Programa Minha Casa Minha Vida R$1.812,00 e o valor do financiamento R$152.000,00. E você vai pagar R$868,00 de parcela. Então com esse valor de R$36.000,00 de entrada, você já consegue fazer uma casa de R$190.000,00 financiados pela Minha Casa Minha Vida. Eu sou a Caroline Bertuolo, sou diretora da Construtora União de Votiporanga, e eu quero fazer uma simulação personalizada para você também. Se essa não for a sua renda, deixe aqui nos comentários qual é a sua renda, para que a gente possa fazer uma simulação que encaixe na sua condição. Construtora União, você sonha e nós realizamos.